A última hora direto do choque, um grande evento da ANB Mulher, comemoração da Semana da Mulher. Estamos com a Joyce, a Joyce que é expert em reprogramação mental, em condições financeiras, de ajudar a mulher a segurar a grana. Fala um pouco para a gente da palestra de hoje. A gente adora ele falar segurar a grana, como é que é isso? A gente já vê crença aí, né? Então, hoje foi maravilhoso, eu quero agradecer a ANB, quero agradecer as meninas pelo convite, pela confiança e falar que foi um momento de romper, foi o primeiro encontro para mulheres e eu tenho certeza que o primeiro de muitos, de muito sucesso. Eu tive a oportunidade de trazer um conhecimento sobre crenças limitantes financeiras, que é tudo aquilo que a gente ouve, né? E aí a gente ouve que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade. Isso vai limitando a nossa capacidade de sonhar, de criar o nosso futuro. Então, hoje a gente teve a oportunidade de fazer com que essas mulheres sonhassem, visualizassem e entendessem que nós somos capazes de criar tudo aquilo que a gente deseja. O dinheiro é sujo, mas fica todo mundo atrás dele, né? Não é. Se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para pensar... Eu gosto muito de dinheiro, você gosta? Já estou te entrevistando. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer, que a gente vai gastar dinheiro todos os dias, né? Olha, isso é crença também. Então, vamos lá. O dinheiro não é sujo, o dinheiro é muito bom, o dinheiro dá acesso. E eu penso o seguinte, quanto mais dinheiro você faz, mais vidas você pode transformar. Então, quantas pessoas você pode ajudar, quanto mais próspero você for, mais vidas você pode ajudar, mais negócios, mais emprego. Então, a gente precisa parar de olhar para o dinheiro como um problema, entender o dinheiro como uma solução. E quando você vê por essa ótica, cara, eu vejo empresários destravar, empresários milionários. E por quê? Às vezes a crença impede a pessoa de romper e de fazer. Entender o dinheiro como uma ferramenta e não como um fim. A ferramenta para eu alcançar alguma coisa. E aí a gente muda a perspectiva e consegue flutuar nesse universo que está tudo disponível aí. É só pegar. Você tem dinheiro? O que eu tenho, a mulher leva tudo. O que você pensa sobre dinheiro? Hein? O que eu penso? Eu acho que é fundamental para a gente ter uma validade de vida, para a gente poder investir nas coisas que a gente gosta e para a gente exercer nosso mistério. Vamos quebrar essa crença hoje? Dinheiro é problema ou solução para você? Dinheiro é solução. Então você vai pagar meu jantar hoje. Ela é foda. Joyce, não deixa uma mensagem final para essas mulheres aí que gostam de pegar o cartão e gastar tudo. Tá, então agora é sério, gente. Dinheiro é emocional. Quantas vezes... Já parou a gravação? Vai cortar? Tá, vamos lá. Dinheiro é emocional. Então para com essa história de estou triste, vou gastar. Estou feliz, vou gastar. Você precisa ter controle das suas emoções. Logo você vai ter controle do seu dinheiro. E assim, você pode tudo o que você quiser desde que as suas emoções não te dominem e dominem o seu dinheiro. E qual é o segredo para gastar menos do que ganha? Gastar menos planejamento financeiro. Entender onde você quer chegar. Você precisa ter objetivo. Se você sabe onde você quer chegar, você sabe como você precisa se comportar hoje para alcançar esse objetivo. E é melhor deixar o dinheiro guardado ou é melhor investir? Eu prefiro investir. Mas investimentos de qual tipo? Depende do tipo de investimento que você quer fazer e do que você deseja. Porque existem várias formas de investimento. E aí a gente precisa fazer um estudo de caso para entender. O que faz sentido para você não é o mesmo que faz sentido para outra pessoa. Então, isso aí precisa ser detalhado. Mas eu acredito muito no investimento. O negócio é ser feliz, então. Ser feliz. Hoje, sem perder de vista que o que você faz hoje tem reflexo no seu futuro. E o que você visualiza para o seu futuro materializa o que você vive hoje. E para a galera que quer continuar assistindo você, além desse bate-papo? Então, a gente pode começar a noite inteira, né? Joyce Azevedo Oficial. Segue lá no Instagram que a gente tem várias dicas e tem vários encontros, momentos, palestras. Está tudo lá. Conteúdo legal para vocês. Então, entra lá para assistir essa simpatia e segura a carteira. Ui!